De volta para você que se liga aqui no Sport TV, daqui a pouco a bola vai rolar para Chapecoense e Fluminense, fechando a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Sport TV mostra para todo o Brasil, menos aqui para Santa Catarina, que poderá prestigiar através do Premier Futebol Clube. Tem também a opção para quem está fora do país, o PFC Internacional. Berfilados, os jogadores de Chapecoense e Fluminense. Fluminense jogando de branco, a Chapecoense com a sua camisa verde. Jogadores devolvem o carinho da torcida. O estádio está longe de ficar lotado, o tempo ruim certamente afastou a presença de público, mas é uma torcida presente e marcante. Aqui a bola já está rolando, valendo Chapecoense e Fluminense, 2ª campeã, 26ª rodada do Brasileirão. Jadson para o Luciano, Luciano trabalhou com o Everaldo, puxou ali para o pé direito e ele bateu! Gol! Everaldo para o Fluminense! O grupo de tricolores comemora aqui na Arena Condá. Deu mole e como o lançamento de Luciano, mas a zaga da Chapecoense está aberta, pintou a chance do segundo. Bateu para fora o Ayrton Lucas. Avança o Jadson para o cruzamento. O Jandrei e o Douglas se complicam e quase, quase que a bola vai sobrar, né? Para alguém do Falava Pouco que o Fluminense está tendo, né? Está apresentando. Vitor Andrade de muito longe no meio do gol. Júlio César, defesa firme. Próxima do gol do Jandrei para uma falta mais colocada, com mais jeito. Luciano bateu o rasteiro. Jandrei! Luciano veio para surpreender. Aciona a Sornosa. Pé direito na bola. Vai experimentar um chute cruzado! Gol! Sornosa! Para o Fluminense! Outra vez deu mole. Outra vez vacilou a Chape aqui atrás. Sornosa não! Júlio César, os jogadores que se movimentam. Diego Torres cruza o desvio e ela vai passando em frente ao gol. Novo escanteio. Ótimo drible. Agora sim tem espaço. Pintou o cruzamento. Júlio César ficou! Bruno Pacheco! E o Bruno fez a bola atravessar toda a área. A finalização saiu lá na lateral. Mais no Kaiser. Anderson Daronco autoriza a saída para a Chapecoense. Bola rolando. Vamos juntos então com o segundo. Deve mudar a história do jogo. Autorizado o Diego Torres. Partiu para o levantamento fechado. Júlio César sofrendo a falta. Está caído lá o Júlio César. A gente vai aproveitar então para trazer as opções dos bancos. Vamos conferir de novo todos os jogadores que... Tanto que a Chapecoense já dobrou a marcação para cima dele. Everaldo costurou ali o Eduardo e bateu para o gol. Ali para ajudá-lo. Pressiona a Chape. Bruno Silva escorou. Leandro Pereira para fora. Esse... Chapecoense. A gente vai para a metade já da etapa final aqui na Arena Condá. Cruzamento lá para dentro da área. Leandro Pereira! Júlio César! Que defesa do Júlio César com firmeza, com segurança. E finalmente a Chapecoense conseguiu encaixar. Uma bola na cabeça do Leandro Pereira. É o jogador de referência. É o cara que está ali para... Ei, Richard. Bruno Silva agradece. Pico da grande área. Pé direito para a bomba. Júlio César acompanha. Ela sai. Sai em tiro de meta. É mais uma do Richard. Mais um. Sornosso autorizado. Partiu. Pé direito na bola. Jandrei. De área. Puxou para o pé direito. Bloqueado. Voltou no próprio Bruno Silva. Bateu desequilibrado. Olha a chance para o gol! Gol! Do artilheiro! Leandro Pereira! Para a Chapecoense! Um contra-ataque mortal. Vamos lá!